A CIDADE NO BRASIL Há documentos que são imortais. E há fotografias que são documentos e que passam a ser história. Hoje vamos falar de um senhor, ou vais falar de um senhor, que é o caso. Sem dúvida. E hoje passam 80 anos de um momento que se imortalizou. E que imortalizou o jornalismo também. Então, vamos a isto. Passaram 80 anos pelo desembarque na Normandia, a maior invasão marítima da história. Não houve paralelo antes e não se repetiu depois. Ficou como o dia D, o dia em que 160 mil soldados, quase todos os americanos, atravessaram o Canal da Mancha. 10 mil perderam-se no primeiro dia. E nessas primeiras 24 horas nenhum dos objetivos foi alcançado pelos aliados. Mas aquele desembarque marcaria o fim da Segunda Guerra Mundial, mesmo que tenha acontecido quase um ano antes da rendição dos nazis, dos fascistas italianos e do Japão. Há precisamente 80 anos e 13 dias desembarcaram na Normandia milhares de soldados, alguns que sabiam ser carne para canhão, mártires da liberdade. Mas hoje, precisamente hoje, faz 80 anos que as fotografias do genial Robert Capa foram publicadas na revista Life. 11 imagens do desembarque, 11 provas de que a guerra estava a mudar e a pender para os aliados. Robert Capa já era uma celebridade. Aos 18 anos, fotografaram Trotsky mais cansado e mais vencido do que se imaginava e logo depois, com pouco mais de 20, ofereceu ao mundo imagens imortais da Guerra Civil Espanhola. Naquele dia D, 2 ou 3 anos antes da fundação da agência Magnum, com Carte e Ibrresson, o judeu Robert Capa fazia chegar à redação da Life as fotografias que o mundo precisava de ver. Foi o único fotógrafo presente, o único a testemunhar. O mundo viu as provas 13 dias após o acontecimento. Venderam-se milhões de revistas, o jornalismo foi celebrado e eu penso alto. Será que o culto do direto tornou a informação mais perfeita ou tornou mais difícil a tarefa de mediação? Não quero ou posso ser por viril, o progresso não será travado, é este o nosso tempo e não o de Capa e Ibrresson, mas aqueles 13 dias em que o mundo nada viu, foram penosos ou permitiram um distanciamento que deixou de ser possível. Robert Capa morreu aos 41 anos, pouco mais de uma década depois da Normandia. Rebentou numa mina terrestre na Guerra da Indochina. Os seus restos foram encontrados e o corpo dividido em várias partes, mas nas mãos tinha presa a sua máquina fotográfica. O jornalismo só é possível com pessoas capazes de um despojamento, gente que arrisca a vida para contar uma história, sem eles morrerá a essência da mais bela profissão do mundo. Hoje, 80 anos depois da Life ter publicado 11 fotografias de Capa, acreditemos no jornalismo e nos que ainda resistem. As 11 fotografias do dia a dia são tremidas e ainda assim fazem parte de uma nítida memória coletiva que nós temos daquele dia. O Capa dizia que as imagens estão lá, eu só tenho que ir lá e buscá-las. E foi o único que ir lá buscá-las naquela praia. É verdade. E é um momento sublime, não é? O momento da morte do Roberto de Capa. Coloca-nos a todos lá. Sim, coloca-nos a todos lá e coloca-nos como testemunhas. E acho aqui duas coisas interessantes. Uma primeira é este delay de 13 dias. O mundo sabe das imagens da Normandia só 13 dias depois das imagens terem acontecido. Mas estão lá os corpos, não é? Estão lá as pessoas de carne e osso, os rostos. Nós já falámos sobre isto. Hoje as guerras nós não vemos. Não vemos as guerras. E o facto de não vemos as guerras para nos proteger na nossa ingenuidade, nós sermos e estarmos a crescer quase como crianças eternas que não podem ser, não podem ver... Parece quase ficção, não é? As nossas crianças, parece quase... Tudo é ficção. Isso não estará a ser pior do que melhor para as nossas crianças que estão a crescer num mundo de ficção, em que o sofrimento é uma efabulação. Isso por um lado. Por outro lado, é incrível porque o Capa morre com 41 anos, na Indochina. Há uma mina, fica despedaçado, com o seu corpo dividido em vários, mas a sua máquina presa nos seus braços, nas suas mãos. Isso é um símbolo daquilo que é o jornalismo. O jornalismo continua a ser a mais bela profissão do mundo e eu continuo a ser sem grandes razões para o otimismo, mas acho que temos o dever de ser otimistas e de acreditar que é possível. Porque o mundo precisa mais do que nunca de testemunhas, testemunhas sérias também daquilo que são os riscos que corremos, porque sem isso estamos perdidos. Nessa frase, as imagens estão lá e eu só fui lá buscá-las, entre uma coisa e outra há um mundo de coragem, para ir buscar aquelas imagens. Isso foi a parte que o Capa não quis dizer? Nem toda a gente pode ser repórter de guerra ou pode testemunhar. Eu não poderia. Desde o primeiro momento que sei que não o posso fazer, tive que fazer outras coisas. Mas estas pessoas são pessoas muito no limbo sempre, não é? Têm que existir. Às vezes diz-se que o foto ao jornalista esconde-se por trás da lente para não sentir o horror com o mesmo impacto. Mas o Capa dizia que um fotógrafo de guerra, o que mais deseja é ficar desempregado. Um abraço, até amanhã. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto